Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula da sétima semana do curso de Estatística para Todos. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre as propriedades que a probabilidade associada a uma variável aleatória possui. Vamos lá! A primeira propriedade é a seguinte, é muito próxima daquilo que a gente já tinha associado da probabilidade para eventos. Então, a probabilidade de um evento simples e, ou composto A, posiciona-se no intervalo 0 ou 1. Então, a gente tinha exatamente esse valor. Se der a probabilidade negativa maior, não tem algum erro, seja para eventos simples ou composto. E a segunda propriedade que a gente tinha também, pessoal, para eventos simples, é que se eu somasse todos os possíveis eventos simples dentro de uma espaço amostral, se eu somasse as suas respectivas probabilidades, eu teria, então, um valor igual a 1, tá? Vocês reparem que isso vai se conservar para a questão da probabilidade de uma variável aleatória discreta, x, tá? Então, eu vou frisar aqui, ó. A gente está agora não falando de eventos, mas de o valor que a variável aleatória pode assumir, tá? Então, aqui, quando eu ponho x de i, esse x de i aqui, por exemplo, é x de 1 igual a 0, é um valor que, por exemplo, número de pacientes com alergia ou número de carros vendidos, é um valor que é aleatório, tá? E isso é uma probabilidade associada a esse valor aleatório, tá? Um valor entre 0 e 1, muito próximo daquilo que a gente tinha definido para eventos, tá? Que era a probabilidade ali, enfim, de ocorrer um evento simples e sair o valor 2, né? Um evento composto e sair número par, um lançamento de um dado e seis faces, enfim, isso, tá? Agora, a segunda propriedade, como é que ela vai ser? Ela é muito próxima também dos eventos simples. Só que aqui, eu vou ter que colocar a soma de todos os possíveis valores que a variável x de i pode assumir. Então, eu vou somar essas probabilidades de todos os possíveis valores, assumindo a equação n possíveis valores. Eu vou ter, então, aqui é uma soma de 1 até n, tá? Vou ter o valor igual a 1, tá? Bom, uma outra coisa interessante, pessoal, que é válida para qualquer distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta x é que a média aritmética pode ser calculada da seguinte forma, tá? É mi, letra grega mi, é igual a x de i, ou seja, é o valor que a variável aleatória pode assumir, x1 igual a zero, por exemplo, tá? E você vai fazer a soma disso para vários pares de x de i até x de i vezes p de i, p de x de i, né? Tá? Ficou meio feio aqui, nossa senhora. Mas, enfim, então, você vai fazer a soma disso e você vai obter esse mi. O que a gente se refere a esse mi? A gente fala que ele é o valor que se espera, o valor esperado, né? Em função do quê? De você repetir aquele experimento por um número grande de vezes. Cuidado com isso, tá? Então, a outra forma de você também representar esse mi é por esperança, o valor esperado e de x, tá? Também dá para fazer com essa letra aqui, essa representação. O desvio padrão dessa variável aleatória x, a gente também consegue calcular através desse equacionamento, ó. Sigma igual a raiz quadrada de, da soma de i igual a 1 até n, tá? De x de i menos mi. Então, mi eu já calculei ali com a outra fórmula. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar o valor de x de i e vou fazer menos mi ao quadrado. Então, eu estou medindo a distância do valor, um valor particular em relação à média, essa distância ao quadrado para que distâncias negativas e positivas não se cancelem. E multiplico isso, essa distância, pela probabilidade dela ocorrer, dessa distância ocorrer, tá? Uma outra forma que eu posso ter para fazer esse cálculo, pessoal, é usar essa outra fórmula que é equivalente, que é x de i ao quadrado, vezes p de x de i menos mi ao quadrado. Isso aqui é bem interessante, é um experimento interessante para a gente fazer na nossa trilha paralela de Python. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, a gente vai colocar um exemplinho dessas questões de variável aleatória, sua distribuição de probabilidade e propriedades. Não percam para a gente poder fixar melhor esses conteúdos e esses conceitos. É isso. Obrigado e até lá, pessoal. Tchau.